Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Freitas e sejam muito bem-vindos ao meu jardim. No vídeo de hoje eu vou mostrar 4 samambaias fáceis de cultivar. Quem não for inscrito no canal, eu peço para se inscrever e deixar um joinha para a gente, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. A primeira samambaia que eu estou mostrando para vocês é a samambaia ralo de peixe. Ela é uma samambaia muito bonita. Eu fiz o replante dessa samambaia tem pouco tempo, porque ela tinha pegado um pouco de raios de sol e samambaia não gostam de sol. Elas são plantas de sombra, mas olha como ela já se recuperou e está com essa coloração bem bonita. A próxima samambaia que eu vou mostrar para vocês, que é simples de cultivar, é a samambaia chifre de veado. Eu tenho essa planta há muitos anos, eu tenho ela há mais de 10 anos e como todas as samambais também não gostam de sol, eu cultivo ela embaixo da minha pitangueira. E ela é uma planta que se ela pegar sol, ela vai ficar com as folhas queimadas. Um dos fatores mais importantes para você escolher uma planta, para você estar cultivando uma planta, é escolher o lugar. Você escolhendo o lugar, você vai ter uma planta mais bonita, porque se ela é de sombra, ela não pode estar pegando sol. A fertilização dessa planta, durante muitos anos eu não usei nada, gente. Eu simplesmente fazia rega todos os dias e ela sempre esteve bonita, mas com esse detalhe de estar no local certo. Outra samambaia que eu acho muito fácil de cultivar e ela fica muito bonita é a samambaia amazônica. Eu tenho essa samambaia há muitos anos, ela foi a minha primeira samambaia. E a dificuldade que eu vejo nessa samambaia, para mim, é que como toda samambaia, samambaias não gostam de pegar vento. E aqui na minha casa, venta muito. Eu cultivo samambais porque eu sou teimosa. E o que acontece? Como as folhas dela são muito grandes, tem mais de um metro, quando venta, acaba esbarrando em outras plantas e acaba deixando as pontinhas dela um tanto quanto machucadas. Então, para quem quiser cultivar samambaia, a preferência é que ela não pegue vento nem corrente de ar. E você vai estar com uma planta mais bonita, senão as folhas dela podem acabar ficando ressecadas. Mas eu estou achando a coloração dessa planta bem bonita, apesar dessa dificuldade que eu tenho no cultivo das samambaias. A próxima samambaia que eu vou estar mostrando para vocês é essa lindeza, que é a minha samambaia saia de baiana. Ela também é conhecida como samambaia bailarina. Ela é uma planta que enche muito. E olha o detalhe da ponta da folha dela, que é bem ramificada. Essa samambaia, ela está precisando de um vaso novo. Eu vou fazer o replantio dela esta semana. Mas mesmo assim, ela está com um volume bem grande. Gente, samambaia são plantas que gostam de umidade. Então, na minha residência, eu molho as minhas plantas todos os dias. E, de preferência, vocês podem também estar borrifando as folhas dela uma vez por semana. Como eu molho as minhas plantas com borracha, que em casa acaba molhando eventualmente as folhas dela, naturalmente. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Compartilhe esse vídeo com alguém que seja apaixonado por plantas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.